Senhor, eu vim aqui falar contigo Pois sei que és meu amigo E entendes minha dor Senhor, acho que não vou suportar Está difícil caminhar E te seguir até o fim Senhor, as aflições me apavoram As tempestades me assolam Os inimigos caçam de mim Senhor, está difícil a minha vida É como um barco a derivar No meio de um grande mar Falar comigo Tu és meu alento Falar comigo Quebra esse silêncio Aí Deus chega e fala assim pra você Filho Hoje eu desci só pra você E decidi te responder E acalmar teu coração Não tem mais Eu não perdi o controle Sou quem permito a tua noite E é só na situação Fui eu Quem permitiu que acontecesse O que tu tinha, tu perdeste Te coloquei na provação Fui eu Quem permitiu que a enfermidade Tua família Tua família assolasse Pois pistais em minhas mãos Mas será eu Mas será eu Que vai chegar de surpresa Mas será eu Que vai entrar na peleja Será eu Que o quadro vai mudar Será eu Que o que está fora De repente vai pôr no lugar Aquieta Te acalma Vida agora Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aquieta Te acalma Vida agora Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Filho Hoje eu desci Só pra você E decidi Te responder E acalmar Teu coração Não tem mais Eu não perdi O controle Sou quem permito A tua noite E acalmar A situação Fui eu Quem permitiu Que acontecesse E o que tu tinha Tu perdesse Te coloquei Na provação Fui eu Quem permitiu Que a enfermidade Tua família Assolasse Pois tu estás Em minhas mãos Mas será eu Que vai chegar de surpresa Mas será eu Que vai entrar na peleja Será eu Será eu Que o quadro vai mudar Será eu Que o que está fora De repente vai pôr no lugar Aquieta Te acalma Vida agora Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aquieta Te acalma Vida agora Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando engombro É tu cantando e adorando E eu recebendo É tu cantando e adorando E a guerra vencendo Canta no meio do vale No meio da tempestade Canta dentro da fornalha Pois contigo eu sou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois aonde tu louva Recebo teu louvor Aquieta Te acalma Vida agora Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aquieta Te acalma Vida agora Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aquieta Te acalma Pois quando eu me levanto É só pra agir É só pra agir Eu já me levantei por ti 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 Eu já me levantei por ti